Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar para vocês uma gaveta de produtos que tem aqui, que eu escolho essa gaveta para colocar só os produtos que eu estou usando no momento, mas às vezes eu uso várias coisas dentro dela que eu quero testar e acabo deixando lá e vai misturando com os que eu tinha separado, os escolhidos do mês, aí acaba que misturou os escolhidos do mês com outros produtos que não estavam escolhidos e acabaram sendo os escolhidos. Enfim, vou mostrar para vocês. Primeiramente, o batom que estou usando é o Lip Butter da Vult, tá? Esse aqui é na cor Love, hashtag Love. Ele é... Passei só porque eu estava gravando os stories, daí ó, ele é uma manteiguinha. Tá vendo? Ai gente, muito gostoso de passar. E fica brilhando assim mesmo, eu tenho esse e tenho um mais clarinho. Enfim, vamos lá. Produtos, vou até tirar meus espelhos, tenho que dar uma limpada também, algumas coisas aqui que já estão sujas e daí eu preciso limpar tipo o quê? Minha plaquinha. Minha plaquinha é um dos produtos que eu mais uso, inclusive vou mostrar para vocês. Vou botar esse vídeo como favoritos barra mais usados. Gente, eu amo essa plaquinha, tá? É da Macrylan. Eu paguei na época, acho que foi R$7,00 lá na R$25,00 e é maravilhosa. Então, ó, tamanho bom. E tem a espátula que eu vou achar por aqui, ó, que é a espátula que vem junto. Essa espátula eu faço várias coisas, várias misturinhas, eu amo. Então, vamos lá. Usei bastante, tá? Aqui na minha gaveta, essa paleta de blush. Vou pegar bem aleatório, tá? Ela tá bem sujinha, tá vendo? É uma paleta que vem três blushes. É o Roselon, Violetrix e Vermelhink. Ó, esses aqui, eu uso mais esses dois misturados. Esse aqui, tá vendo? É o que eu menos uso. Gosto bastante, mas esse aqui não vai acabar nunca. Por quê? Porque eu acho que eles são... Vou até passar um pouquinho, ó. Misturo os dois, tiro o excesso e aplico, ó. Misturo os dois, tiro o excesso e aplico. Eu sempre faço isso. É uma paleta boa, tá? Eu gosto dela, mas eles não esfarelam. Eles são... É uma paleta maravilhosa. Mas você tem que construir uma camadinha. Ela fica... Construindo uma camada, fica pigmentado, né? Gosto, tá? Da... Quem disse, Berenice. Outro produto que tá aqui... Vou tirar tudo. Não é a bagunça que vai ficar. É esse produtinho que é o... Bronze é da Fenza. Gente, isso aqui eu tenho há mais de, sei lá, oito anos. E isso aqui não acaba nunca e eu uso sempre, sempre, sempre. Ele tem um pouquinho de cintilância, mas não aparece quando eu vou fazer a maquiagem, tá? Inclusive, eu vou passar aqui pra vocês verem como que eu passo. Passo um pouquinho, tiro o excesso... Ui... É que essa maquiagem que eu tô aqui... Eu tô com ela desde... Desde o... Meio-dia. Aí eu passo assim ao redor, sabe? Do... Do cucurucu, né? Pra ficar mais... É... Diminuir a testa. Já mola a faca. Aí é isso que eu faço. Então, esse bronze é maravilhoso. Acho que é da época da 25, assim, aquela época. Que a 25 era... É... Tinha muitos vídeos, as meninas gravavam demais. Então, tem esse produto e eu uso ele até hoje, esse bronze. Já venceu em 2015 que ele venceu, vocês verem. Outro produto que tá aqui, ó... Esse aqui não é da Max Love, eu peguei só a embalagem. Esse aqui eu acho que é da Zanf. Eu acho que é da Zanf, ó. É um duo que é bronze e iluminador. Tipo um duozinho, eu gostei dele. Ele é bom, apesar de eu falar que não ia falar da Zanf. Mas eu já tô falando, é um duo bom. Ó, aqui também tem dois pós soltos. Que são da Max Love. Que é esse aqui, é a Cor 1. Esse aqui eu acho que ele fica um pouco amarelado quando eu passo na olheira. Talvez usando como pó normal ele fique menos. E minha pele é... Eu sou de tom neutro. E esse branco eu tô usando. Esse aqui eu tô usando, da Max Love. Usei demais. Ele é bom, só que tem outros que eu acho melhores, sabe? Esse pozinho é um exemplo. Esse pó aqui da Dylos na cor nude é maravilhoso, tá? Esse aqui, gente, maravilhoso, ó. Ele não esfarela. Ele é perfeito, perfeito. Só que ele tá um pouquinho claro pro meu tom de pele. Mas eu uso o mesmo assim. Fico parecendo um panda e depois eu vou contornando, sabe? Esse aqui eu botei ele hoje aqui. Porque ele é novo. Esse bronze é da Belly End. Eu já amei. Esse iluminador é lindo. Já vou passar ele aqui. Eu gosto de iluminador sutil. E ele é simplesmente muito sutil e maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Então, olha isso aqui. Esse iluminador é muito lindo. Eu amei. Amei. Ele é sutil do jeito que eu gosto, sabe? Você passa só um pouquinho, ó. Já dá um... Aqui eu não vou passar, não. Enfim, taquei iluminador agora. É um duo da Belly End. Esse aqui é novo. Chegou essa semana. Se chama Natural Soleil. E ele é quase do mesmo tamanho do bronze da Fenza. E olha que lindo. Que lindo esse duo, gente. Muito maravilhoso. Outro produto que tá aqui é a base hidratante da Tracta. Sim, ela é boa. Gostei. Eu tô usando ela hoje, mas já saiu porque eu usei. Passei meio dia. E assim, gente. É com o número 3. Essas cores da Tracta de alguns produtos estão meio estranhas. Por quê? O da Tracta, da linha Matte, eu uso a número 4C. 4C. Essa aqui é a número 3 e fica um tom muito quente pro meu tom de pele. Então, eu tenho que misturar. Eu misturo com esse aqui, ó. Que é um... Um diluidorzinho com cor da Antelius da La Roche. Então, eu misturo e dá o meu tom certinho. Que é mais neutro. Ela é muito amarelada. Muito mesmo. Mas eu uso de boa. Outro produto que tá aqui e eu não uso faz tempo, viu? Era a única base que eu tinha. Inclusive, ela tá acabando. Eu faço uma misturinha da Fit Me, da Maybelline, com a da Revlon. Eu faço essa misturinha porque a da Fit Me é bem alaranjada e a da Revlon é bem branca. Então, eu misturo as duas e dá o meu tom. Essa já é a minha segunda da Revlon. Porque essa da Revlon eu passo mais. E essa aqui eu só ponho uma gotinha. Mas essa aqui já está acabando. Não uso faz um tempinho, tá? Quando eu saio, eu tô usando mais as... A da Too Faced, a Smashbox. Daí eu não tô usando muito ela, não. Também não tenho usado muito, mas tá aqui na gaveta. E eu, geralmente, esse tipo de produto eu uso ele até acabar. Eu não fico abrindo vários. Que é a máscara pra cílios Efeito Curvex, da Inove. É uma máscara à prova d'água. Eu só uso ela quando eu vou sair e demora muito. Então, eu não tenho usado muito ela. Essa aqui, esse primer também tá aqui. É um primer da Inove. Ele é um primer que aqui fala... E não fala muita coisa. Mas não tem parabeno, não tem fragrância. E aqui, eu acho ele um primer bem hidratante. Ótimo pra quem tem pele seca. Essa aqui, minha pele é seca. Só que eu prefiro o acetinado, por conta do efeito. Mesmo minha pele sendo seca. Não seria o ideal. Seria o ideal eu gostar de um primer hidratante. Mas eu sou contra a humanidade. E gosto do acetinado. Que não é esse, tá? Esse aqui é hidratante. Ai, gente, peraí. Daí, abri essa máscara aqui. Da Inove. Mas eu só usei uma vez. Ó. Um aplicadorzinho assim, mas só usei uma vez. A que eu uso, que já está acabando, é essa aqui. Que é a Doll Eye Effect. Essa aqui, ela é a Volume Amplifier. Não sei como é que fala. Essa aqui é a Doll Effect, que já tá acabando também. Mas amo essa máscara. Inclusive, passar mais um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Meus cílios não são pequenos. E daí eu consigo fazer um efeito legal com essas máscaras. Mas já tá acabando. Ó, outro produto que tá aqui é um blush da Avon, da Smooth Minerals. Que é esse aqui. É o Sandy Rose. Isso aqui tem umas 50 anos e nunca acaba. Sério, nunca acaba. Mas ele já está quase no fim, ó. Tem bem pouquinho, tá vendo? Mas nunca acaba. Ele é um blush mais iluminado, mais pro mal, assim, pro terra, sabe? Ele não é um blush chamativo, não. Eu também não gosto muito de passar muito blush chamativo. É... Olha o que eu achei lá atrás da gaveta. O iluminador da Fenza para Barbie. Que na época foi um babado. Esse aqui é na cor Suede. E eu amo. Olha como ele brilha, gente. Até aqui já brilha. Gosto muito desse iluminador. Ele fica efeito espelhado. Ele é babado. Daí, tem duas bases da Vult que eu uso pra gravar vídeo, mas que eu não tô usando elas. Que é a base líquida mate da Vult. Tem essas duas cores, que é uma cor mais escura e uma cor mais clara. E eu misturo as duas e fica muito maravilhoso, tá? Amo essa base da Vult. O que é que tem mais? Corretivo. Gente, tá uma bagunça aqui. Vou ter que organizar essa gaveta. Corretivo da Jasmine já está acabando. Esse aqui é na cor 9 ou é a cor 6. Não sei. Na cor 9, na verdade. E eu gosto muito desse corretivo. É o que eu uso quase todos os dias. Quando eu vou usar maquiagem, eu uso ele. É raríssimo eu usar outro. Então, ele tá aqui. Eu só tenho ele. Ele já está acabando, ó. Mas ele dura demais, demais. Ele vem quantas gramas? Não vem falar. 17 gramas de corretivo. Então, é muito produto. Outro produto, ó. Esse aqui já é o primer. Aveludado, acetinado, que eu gosto. Efeito siliconado, sabe? Esse aqui é o da Ruby Rose. Esse aqui eu uso pouco. Por quê? Não sei. Porque eu tenho outros na frente. Eu tenho mais quantidade de outros. Mas ele não é o primer ruim, não, sabe? Eu tenho o da Smashbox. Então, ele eu deixo um pouquinho pra trás. Gente, o que é isso? Ai, do sofá. Então, outro produto. Sombra do Duda Molinos. Não existe mais esse aqui, ó. Vem ser em 2015. Eu já uso até hoje. É uma sombra bege opaco. Que eu gosto de usar abaixo das sobrancelhas. Inclusive, vou passar aqui pra vocês verem. Ó. Pega um pouquinho. Tira o excesso. E passo aqui. Gente, eu amo. Sério. Ó. Tira o excesso e passo. Eu amo, amo, amo. Essas sombras opacas. Uso demais. Esse aqui veio cheinho. Mas eu tenho de outras paletas que eu gosto de usar. Amo. Tem um iluminador. Esse aqui é o da Becca. Achei ele fraquinho. Para a Arela. Tá? Não gosto, inclusive, da própria pessoa Becca. Mas a Arela é uma marca muito boa. Mas esse iluminador, eu acho ele muito fraquinho. Muito mesmo. Eu gosto de iluminador fraquinho. Mas esse é muito fraco mesmo. Se chama Pra Brilhar Muito. Que não tem nada de ir pra brilhar. Eu amo os batons da Arela, tá? São muito bons. Os da Renata Mendes e da... Ah. Esqueci o nome dela. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Comarina. São maravilhosos. Acabei com alguns deles. Dessa linha da Comarina. Amo. Fora que a embalagem não descasca, tá? A embalagem dos batons não descascam. Outro produto aqui, ó. É o corretivo da Tracta. Esse aqui é o da linha Matte Oil Free. Mas esse aqui é o claro. Então, eu não uso muito. Eu paguei baratinho nesse. Eu fiz R$7,00. Mas como ele é o claro, o médio tinha esgotado. Eu falei, eu vou pegar o claro. Mas o claro ficou muito claro. Então, eu não uso muito ele. Ah, o quê? Iluminador. Gente, esse aqui é um iluminador da Dylos. Eu vou passar ele aqui com vocês. Passar em cima. Do da Beliente, ó. Pra gente ver. Ele é na cor 4. Ele é bem famosinho. Esse iluminador. Mas eu não tinha ele, né? Vou pegar um pincel menor. Acho que esse aqui tá bom. Acho que esse aqui tá bom. E vou só aplicar aqui pra gente ver. Ó, peguei um pouquinho. Deixa eu tirar o excesso. Aqui. Olha, gente. Não, esse aqui é pra tipo assim. Brilhar mesmo, tá vendo? Esse é pra brilhar. Um iluminador solto. Ó, deixa eu pegar mais aqui. Ó. Esse também é lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, eu amo iluminador. Sério. Mas você consegue deixar sutil se der uma espalhadinha. Ó, aqui. Super espelhado ficou. Passar um pouquinho aqui. Nessa pontinha. Aqui, ó. Que eu acho que fica legal. Na ponta da boca eu não vou passar. Porque eu tô com um batom bem glosão, né? Não dá pra passar aqui. Enfim. Bom, esse iluminador. Nunca tinha usado. Tão bom que eu nunca tinha usado. E ele realmente... O problema é que ele... É, não fez tanta caquinha não. Que eu tomei muito cuidado. Mas... Amei, amei, amei. Sai assim, brilhando. Brilha muito. E outro produto... Ah, tem mais dois. Olha pra isso. Isso aqui, ó. Corretivo da Shine. Gente, eu tenho isso aqui. Eu vou ficar tirando onda comigo até hoje. Eu tenho esse corretivo há 50 anos. E ele nunca acaba. Corretivo da Shine. Da Abelha Rainha, ó. Esse aqui é a cor claro. Nunca acaba. Nunca acaba. Não tá com cheiro ruim, com nada. Mas nunca acaba. E por último, tem esse hidratante labial da Lip Ice. Que eu gosto bastante, mas eu tô muito enjoada. Esse aqui é o de baunilha. Baunilha. E ele, ó. Já tá no fim, mas eu tô raspando até a última coisa. Tô raspando, gente. Raspando pra usar mesmo, né? Paguei, tem que usar. E é isso, gente. O tanto de coisa. Agora eu vou organizar isso aqui. Escolher os escolhidos do mês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.